No Congresso Nacional, vocês não vão dormir, porque o povo brasileiro está se unindo, as pequeninas não vão mais funcionar, nós estamos falando aqui do que é de interesse do povo e nós não vamos pagar essa conta da festa dos banqueiros e das multinacionais. Nos aguardem, breve teremos a nossa greve geral. O povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido, o povo unido jamais será vencido. Vamos à luta, camaradas, brigadas. É isso aí, companheira, valeu. Gente, vamos nos posicionar aqui. Eu queria chamar duas pessoas, eu queria chamar a companheira Cícera, que ela vai fazer a fala, presidente da FETAP. E eu queria chamar um cabra aqui, que é muito bom de animação, conveni aqui com o Hélio, que é o companheiro Antenor. O companheiro Antenor, nos ajude aqui em cima com suas palavras de ordem, com sua animação. Então, pega a Cícera aí, sobe aqui, para você fazer a nossa animação, você sempre está com disposição. Vamos lá, pessoal. Vamos a uma musicazinha aí antes da gente sair. Então, pessoal, vamos aí, vamos nos posicionando, para poder a gente depois marchar juntos. Na sala das centrais aí, uma pessoa só, a força central aqui, para poder a gente organizar, apenas uma, a força central. A nova central está aqui, a força está aqui, a coluta está aqui, a CTB está aqui, a CUT está aqui, está faltando a força, a força está aqui também. Tá, então pronto, uma pessoa de cada central, tá? O pessoal vai dar sem especulutas, os sindicatos que estão por aí. O Eulet está aí por baixo e vai pegar aí, listar os cinco companheiros ou companheiras da central sindical popular com lutas. Aqui vão falar pela UGT, companheiro Antônio, do Sintrac, do Cabo. Vamos posicionar aí, Antônio. Se o Antônio chega aí, bate o crachá dele e deixa ele subir. Então tem que ter pouca gente aqui, mas há sete pessoas das centrais. Quem é o Antônio, hein? Antônio, muito bem. Chegou na hora. Antônio é o primeiro orador da UGT aqui de Pernambuco. Sintrac, do Cabo, com a palavra Antônio. Boa tarde, companheiros. A luta é nossa, não é? A previdência social do Brasil é nossa ou não é? Não é de Bolsonaro, nem também de Michel Temer. A previdência social do Brasil é nossa. Ela foi universalizada no Brasil para atender as necessidades de todos os cidadãos brasileiros. E nós não podemos aceitar uma reforma que venha dividir a sociedade brasileira. Não vamos aceitar uma reforma que gere dois Brasil, que gere o Brasil da previdência dos ricos e o Brasil daqueles que não têm previdência. Nós, trabalhadores, foi que construímos a riqueza desse Brasil. Não fomos culpados dos governantes que governaram mal nosso país, quebraram a previdência e agora querendo escutar a vida dos trabalhadores. Eu sou do Cabo de São Tagustinho, sou diretor do sindicato dos servidores do Cabo. Estou aqui acompanhado de diversos companheiros. Aqui está o CITAC, está o CIPEC, que é o Sindicato dos Professores. Está o Centro das Mulheres do Cabo. Está a Sociedade dos Matérios do Cabo. E está também o MTST e o Corativo Ação Popular do Cabo, companheiros. Nós viemos aqui dar força a todas as centrais sindicais que estão organizadas nessa luta para não aceitar a maldade e força do Sr. Bolsonaro. Ele pode impor para o que eles que vivem debaixo do CITES, mas a população brasileira não pode se curvar a um louco que está governando o Brasil para destruir a soberania do nosso povo. A luta é nossa. Ele nos protege. Vamos dar luta. E só com luta nós podemos conquistar. Quero solidariedade e solidariedade com companheiros do selo da UGT que nos convidou e nos ajudou a chegar até aqui. Muito obrigado. E a luta é nossa. O povo unido já vai ser vencido. Meu filho Antônio, você crague aí no capo, que é a UGT. A índice final não usou duas das suas cordas. Cada uma da sequência ainda está na primeira corda. Pela primeira corda da UGT, companheira, capitato, víspera, doado da UGT. Vem aqui pela segunda companheira do UGT. Muito bem-vinda, boa-vinda. Boa tarde, UGT. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Nós precisamos que o país, que é um direito de vida contabilidade e não mais a presença dos Estados Unidos. Nós precisamos que o país tenha saúde pública, onde tenha presença pública, onde tenha saúde pública. E é isso que o próprio brasileiro tem condição e o Brasil tem condição de ter e de sobreviver. Mas nós temos um cara novo na presidência da República que quer tirar vários direitos da classe trabalhadora. E um desses direitos é a previdência social que hoje é pública e tem o percentual do empregador, do trabalhador e ele quer tornar que isso seja privado e que o trabalhador pague sua cota sozinho ou sozinha. E nós somos contra esse sistema que Bolsonaro quer implementar com a previdência e o desmonte que ele está fazendo em nosso país. Por isso que a rua é nosso lugar, por isso que a resistência tem que perseguir e esse governo tem que sair do poder e nós colocarmos o Lula lá e tirar o Lula da cadeia. É isso que precisamos fazer nesse país, porque o melhor será também do país, com certeza, com a força do povo. Então, companheirada, vamos à luta, mulheres e homens, para não retirarem de nossos direitos. Um abraço e fogo na rua e Lula livre! Vamos derrotar o governo Bolsonaro é dizer não à reforma previdenciária. Vamos chamar agora o companheiro Wallace, dirigente do sindicato dos professores, o Simpro. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Pernambuco! Tem trabalhador na rua hoje? Tem trabalhadora na rua hoje? Hoje o nosso palco é a rua! Hoje o nosso cenário de luta é a rua! E mais uma vez, ocupamos a praça da democracia para dizer não, para dizer não a qualquer retrocesso que é imposto a nossa trabalhadora. Hoje nós estamos aqui dando um recado para todos os pernambucanos que se mostram a reforma da presidência e nós vamos ganhar essa batalha. E vamos ganhar na rua, na política, na democracia. E eu quero dizer a direita, que a direita se prepare que nós vamos vencer. E o nosso cenário se prepare que ele vai cair, que vai cair a democracia, que vai cair com a política, que vai cair com as forças populares. E vamos tirar a reforma da presidência. E vamos ocupar as ruas, vamos ocupar a praça, vamos ocupar o trabalho e dizer que esse governo não nos representa. E dizer que essa política não nos representa. E dizer que queremos mais democracia, agulha o sujeito ao governo do Brasil. Boa tarde a todos, filhos da luta e lula livre! Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais um dia de luta que eu quero encarrar. Eu queria convidar. A-A-A-A-A 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 A-A-A-A-A-A A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A O poder do povo! Vem com o mundo! Vem com o mundo! Vem com o poder popular! Vem com o poder popular! Obrigado. Eu não tenho nada, não tenho nada. Caralho, caralho! Caralho, caralho, caralho! Vai, 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 vai! É água, é água! Água, água, água! 3, 2, 1 Vamos para esse lado, Nádia. 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 Lula livre! Lula livre! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Lula livre! 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br www.mesmerism.br 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 Lula! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.